Bom dia! Ai, que preguiça de levantar porque eu sei que tem uma caieira de roupa esperando eu pra lavar. Tenho que lavar, meu Deus! Não tem pra onde correr. Bom, segunda consta pelo barulho do estralo da máquina. Já saiu a primeira leva de roupa. Ai, gente do céu! Quem que lava a roupa de pantufa? Olha só que situação. Agora vou ter que pegar um amaciante pra pôr lá. Ah, eu gosto de pôr amaciante, fubá. Tem que ser amaciante que preste, né? Porque a mãe compra uns no caminhão que passa na rua. É a mesma coisa não passar. Passar água é melhor. A mãe passa amaciante se deixar passar o tempo no baralho que arranca a calça para em pé sozinha. Mas eu gosto de pôr um amaciantinho que não quer nada. Ó, minhas roupas já estão todas aqui, ó. Se você perguntar por que eu não tenho máquina, eu tenho máquina, gente. Só que eu gosto de bater a roupa no tanquinho e depois terminar e enxaguar tudo na máquina. Porque daí economiza a água, né, do tanquinho. E eu acho que o tanquinho limpa melhor também. Não sei. Parece que o grosso do sovaco a máquina não tira, mas o tanquinho tira. Agora é só segurar bem a máquina pra ela não sair andando. Até ela acostumar, daí a gente já pode sortar sozinha que ela termina o resto. Ó, já inventaram o microfone sem fio. O controle remoto sem fio. Hoje em dia já tem como carregar o celular sem fio. Diz que tá inventando lá já no Japão uma televisão sem fio. Mas a máquina de lavar tem que ter o fio, gente, que é pra ficar grudada na parede. Senão ela sai andando mesmo. A máquina de casa aqui tá numa situação que se não cuidar, a hora que vem ela tá brincando em volta da casa de pega-pega com a máquina da vizinha. Da vizinha do lado e da vizinha do outro. Tá as três máquinas brincando de pega-pega. E um tanquinho ali do lado jogado como quem não quer nada. Que elas, além de tudo, elas são preconceituosas, né? Elas falam, nós somos máquina, nós somos de cinco quilos, sete quilos, quilos e quilos. Agora um tanquinho brincando com nós, eles não aceitam o tanquinho. Tanque de lavar roupa, então as máquinas passam perto e falam assim, Deus que me perdoe. Elas não querem amizade com os mais humildes, não. Elas querem ter amizade com a Prosdóximo, com aquelas máquinas que lava e seca. Só essas coisas que elas querem. Gente do céu, agora que eu percebi. Acho que Prosdóximo nem existe mais. Quem lembrou da Prosdóximo tá no grupo de risco. Hoje em dia eu não sei nem a marca das máquinas, né? Meu Deus! Olha, a mãe ligou pra mim e falou, Largue a roupa que você tá batendo aí. Venha almoçar que eu fiz uma comida gostosa. Falei, mãe, não posso, eu tenho que pendurar. Largue, depois você lava. Largue, largue aí. E daí agora eu vou lá almoçar com a mãe. Gente, vocês estão perguntando se eu tenho sarda no rosto? Eu tenho, ó. Com a outra câmera vocês não conseguiam ver, porque a imagem era meio embaçada. Com essa aqui vocês conseguem ver minha sardinha, ó. Com a pensação, vocês vêm pé de galinha, vocês vêm vinco, vocês vêm caroço, vocês vêm tudo na minha cara agora. Bom, vocês viram, vocês são testemunha viva de que eu tava começando a limpar a casa e tava lavando roupa. Já tinha lavado uma caieira, já tava lavando outra e tinha mais um aqui pra ser lavado. A mãe que me arrancou do serviço. Tô tendo que ir lá na mãe agora, de inocente como quem não quer nada. Ai, que subidona, ai, que eu vou até mostrar pra vocês. Ó a fraca da subidona que eu vou ter que subir agora até chegar lá. E isso quando eu for namorar na outra casa, a subida fica pior ainda. Eu não vi, ó. Só espero encher o prato de arroz que eu como todo dia pra mostrar que tem maionese, mãe do céu. Olha só. Eu só pra gente não gastar a maionese. Olha a leitouca que a mãe fez. Escuta o barulho da crocância. Olha só. Eu vou cortar agora pra vocês verem. Olha. Saca só corinho, bem sequinha a leitouinha. Ai, mãe do céu, eu quero maionese. Como que eu vou comer? Um tanto de... Ai. Pronto, já voltei pra casa de novo. A mãe foi caminhar. A minha marmitinha da janta tá garantida, né? Pra não perder o costume. E tenho terminado de limpar a casa. Eu só não vou lavar o resto da roupa porque não tem lugar no varal, por seja, de tanta roupa que tem. Tava descendo agora pra minha casa, gente. A conclusão que eu cheguei é que o comércio finge que fecha, a prefeitura finge que fiscaliza e nós, que é o povo, finge que fiquem em casa. Essa é a nossa situação atual agora. A vida é assim, vai fazer o quê? Tem gente, por exemplo, que tá falando que o corona é um plano do governo, do governo mundial, pra diminuir a população. Mas não diminui, porque na minha cidade, por exemplo, morre 5, aparece 138 mohas grávidas. Vai diminuir que jeito? Só ontem, por exemplo, eu fiquei sabendo que duas amigas minhas, que faz tempo que eu não vejo, tá barriguda. Barriguda mesmo. Eu até tirei saber se não era verme. Não era verme, é gravidez. Agora, a gente pisa com os olhos, a menina pegou barriga? Ai, que termo feio, né? Pegou barriga, como se fosse uma doença, né? Ah lá, a fulana pegou barriga. É coisa de pobre isso, né? Porque o pobre, ele pega barriga. O rico, ele concebe uma criança. É totalmente diferente. O filho do pobre, quando nasce, ele nasce gritando, berrando, faz aquele berreiro no hospital. O filho do rico, é que nasce, sai a cabeça assim, né? Olha pra lá, olha pra cá, faz uma cara de quem tá sentindo um cheiro ruim. Depois chora, né? Daí a pessoa dá um tapa na bunda, assim, só pra não dizer. O pobre leva a tapa, né? Que ele dá pra aprender o que espera da vida, né? O rico, praticamente, assim, só um carinho pra não dizer. Daí a hora que dá a criança pra mãe ver na maternidade, o filho do rico pega o peito assim, dá uma mamada, olha pra lá, olha pra cá. Ai, tá bom, né? Já mamou. O filho do pobre, não. A hora que gruda naquela teta, que ele pega com as duas mãos e a boca, assim, ó, não é o que arranca o filho do pobre dali. O filho do rico pode mamar à vontade. Ele mama, mama o seio da mulher. Fica a mesma coisa, gente do céu. Ninguém vê nem a diferença. O filho do pobre, pra começar, que ele não mama em seio, ele mama em peito, né? Mamou, mamou, ele gruda com a unha, assim, que ele tem medo da turma arrancada. Ele mama, 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 mama. Olha, a criança que mama tanto, que se abusar, ela mama até os sete anos, a mãe tá de pé e a criança que tá mamando de pé, assim. Mas no começo, olha que ela tá mamando, ela mama, mama, o peito da mulher rica tá igual, não acontece nada, o peito da mulher pobre já começa a partir a ponta, vai que é só vinco, assim, o peito já vai caindo, e tanta criança grudar e puxar, é só estria. Olha, gente do céu, na primeira semana já tá a mãe do pobre lá no YouTube, caçando receita pra passar no peito, que é pra tirar o que a criança fez. Mas vamos parar de falar da vida dos outros, de pobre, de rico aqui, que eu tenho que arrumar essa casa. Aliás, eu ia arrumar, dar pra fazer uma faxina, não vou fazer faxina, vou só dar uma benzida. Ah, tô com preguiça hoje. Vocês falam que eu almoço cedo, gente, não é que eu almoço cedo, quer dizer, eu almoço cedo, mas a mãe faz comida cedo, na verdade, o dia da mãe é um pouco adiantado, mais que o de todo mundo, porque a mãe, ela vive a mesma vida de quando ela vivia no sítio e não tinha luz, que a mãe cresceu e viveu lá no sítio, né? E lá, como não tinha luz, então eles acordavam antes do sol nascer pra aproveitar o dia, e quando anoitecia, ia dormir. Então a mãe, geralmente, umas quatro horas da manhã, às vezes até antes, ela já tá levantada. Então, ela já começa a fazer as coisas dela cedo, a hora que o sol nasceu, a mãe já tá com tudo feito ali, então ela já começa a preparar o almoço. E pra dormir é a mesma coisa, a mãe, quando ela tá lá por oito horas da noite, ela já tá deitando também. Nossa, eu tô varrendo a casa aqui, falei que ia dar só uma benzida, mas eu, sinceramente, uma benzida não vai adiantar não, tem que fazer um exorcismo. De tão sujo que tá o quarto. Ai, não sei não que vem, tá de sujeira, gente do céu. Pronto, já deu uma varrida boa na casa, gente do céu. Agora é só arrasar no cheirinho. Cheirinho nos cantos, cheirinho nas cortinas, cheirinho no batente da porta, cheirinho no quarto, cheirinho nas aranhas. Cheirinho, cheirinho, cheirinho é vida. Pois veja, se não é pra nós, brasileiro, virar sem vergonha mesmo. Ou é o diabo que atenta, não é possível um negócio desse. Tava aqui caçando uma cadeira, que vocês sabem que eu tô caçando uma cadeira pra mim, né? Tô vendo várias promoções. E daí eu fui ver a forma de pagamento. Veja a terceira forma de pagamento aqui, ó. Pagar com auxílio emergencial da Caixa, gente do céu. Cês tão vendo? Então não é, assim, é um absurdo. É por isso que o Nair fica desse jeito, Jaguara. Aproveitar que eu já limpei a casa agora, vou ir lá no cemitério ver o túmulo do meu irmão. O meu irmão menor, gente, morreu quando era criança. Faz uns 10, 11 anos já. Morreu de acidente, de carro. E agora a mãe tá esperando eu ali, eu vou encontrar com ela ali, pra nós podermos ir lá no cemitério pra visitar o túmulo dele e acender uma vela pra ele lá. Ai, gente, falei pra vocês que era uns 10, 11 anos, mas foi 14 anos, né? 14 anos já aqui. 13 anos. Então foi 14 anos já, gente. Pronto, agora eu tô indo embora. Tô com a canela toda riscada, de tanto tropicar em cruz. Eu com a mãe andamos tudo lá pra mostrar os conhecidos dela pra mim. Ai, tô estourando uma pipoquinha pra mim agora, gente, que tá passando o X-Men. E já tô assistindo, eu gosto. O meu X-Men favorito é o Noturno. E esse filme que tá passando agora tem ele. Por isso que já, né? Ai, bom dia! Vocês estão animados, gente, pra começar a semana? Olha a minha cara de animação. Dá até gosto. Aí tá eu lavando o resto de roupa que ontem a mãe falou, venha, venha, pra você comer as coisas. Deixei a roupa. Olha, não aprende na segunda-feira, gente. Olha, tirando roupa da máquina. Cheio de coisa pra fazer e tem que lavar roupa ainda. Agora eu virei comer fruta. Com leite condensado, né? Porque eu sou fitness, agora eu vou emagrecer. Taca leite condensado, põe creme de leite também. Vida nova! Leite condensado, creme de leite, doce de leite. Já gravei o vídeo de hoje pra vocês. Agora eu vou subir lá na mãe, levar o pé de citronela, que a minha amiga deu pra levar pra mãe plantar lá. Daquela planta que, quando fala, espanta mosquito. Ai, tô indo sem tênis hoje, tô indo de chinelo também, que é pra colocar minhas frieiras, pra respirar um pouquinho. E dar uma caminhada também, né? Pra ver se a barriga diminui um pouco. Apesar que minha barriga diminui, eu tenho que ir caminhando até São Paulo, né? Bom dia! Ai, mãe, você queria um corozinho rolado hoje de novo. Tá um friozinho gostoso. Mas os passarinhos já estão gritando lá fora. Levante! Vamos! Nossa, tá tendo festa já cedo aqui no vizinho. Pena que eu não fui convidado. Polícia Militar Emergência. Bom dia! Não é por falar nada, mas tá tendo uma aglomeração aqui perto de casa. Nossa, faz uma hora que eu tô sem internet aqui em casa. Caiu. Eu vou ter que pegar minhas coisas, pegar o computador, ir lá na casa da mãe, torcer pra lá ter internet, pra poder fazer o vídeo pra vocês, senão não sai o vídeo de hoje. Ih, não adiantou nada. A internet da mãe não comporta pra... pra postar um vídeo grande desse jeito. Que agora eu tô fazendo em Full HD, né? Eu fiquei enorme. Então eu tenho que voltar pra minha casa e torcer pra internet voltar. Senão, já viu, né? Ainda bem que eu almocei. Tava uma delícia o franguinho que a mãe fez. Olha, já passei no correio, já peguei um pacotão também, que tá levando pra casa. Tô louco de curioso pra saber o que que é, gente do céu. Não vejo a hora de fazer um vídeo de abrir as coisas pra nós ver junto. Aí passei ali já pra mandar arrumar a internet, que até agora nada, né? Vamos ver se vocês arrumam, né? Porque tem que arrumar, não pode? Não vai ficar desse jeito. A internet é o nosso laço, que une um com o outro. Aproveitando que eu tô indo no mercado, eu já tô passando num lugar aqui que eu tenho a senha, e aí já mantém o contato com vocês também. Mas já já que arruma, boba. Vocês vão ver. Nossa, agora que eu fui terminar tudo que eu tenho que fazer. Já gravei o vídeo de sejo, já tomei banho, recolhi a roupa, aquela de domingo, gente. Vocês acreditam que tava lá no varal ainda? Ai, a calça tava quase parando em pé sozinha. Esqueci de pegar ela ontem. Daí eu fui lá, peguei também. Ai, tem a casa pra dar arrumada, né? Mas lavei a louça, que tava uma caiheira hoje também. Ah, eu vou falar a verdade. Eu acho que a gente que é pobre, a hora que vai nascer, lá no céu, antes de ir pra barriga da mãe, a gente já assina um papel e na letra miúda, lá do papel do céu, tá escrito Vai trabalhar que nem um condenado. Daí a gente não lê, a hora que chega aqui, é só choro e arranjar de dente, né? Ai, gente do céu, olha essa foto minha aqui, dormindo. Essa foto não, é a imagem do story, né? Daí a Patrícia jogou um monte de flor, ainda parece que eu tô morto. Ai, crente, olha lá, gente do céu. Ai, batei até na madeira aqui. Bom dia. Nossa, eu levantei umas 3, 4 vezes pra ir no banheiro fazer xixi hoje, gente do céu. O que significa isso, será? Visitei uma maquininha de suco da Eliana. Toda hora eu ia. Pronto, agora que eu comi, vou colocar um pouco de água aqui, porque depois não tem Cristo que arranque. Eu podia estar lavando já, né? Mas não sei, é uma mania de colocar água no copo e deixar amolecer. Vocês têm essa mania também ou vocês lavam? Olha, escovar a dentadura agora, porque senão... Já riu, né? Ai, gente, eu tô com uma dúvida, espera aí. Eu sempre fico nessa dúvida, o certo é escovar a dente depois que tomou café ou escovar antes de tomar café? Daí se a gente escova antes, o que faz? Escova depois de novo? Né? Não vence? Ninguém ensinou isso, eu acho. Aliás, não sei nem por que chama café, né? Porque se tomar café... Hoje mesmo eu não tomei café. Eu tomei leite com farinha. Tem dia que eu tomo chá, tem dia que eu tomo água, tem dia que nem tomo. Não deve chamar tomar café, deve chamar outra coisa, tipo assim, a refeição da manhã, né? Eu tenho o almoço, a janta e... Na casa de rico tem como que fala? A ceia, né? Aqui em casa não tem ceia, é um copo d'água e ó, pra cama. Ah, até esqueci de contar pra vocês, ontem eu achei uma cadeira dessas que eu queria de sentar na promoção mesmo. E eu pedi lá a cadeira, tomara que chegue, vamos ver se dessa vez chega, né? Fumar do céu. Pronto, já editei o vídeo pra vocês, tem que fazer no almoço agora. Nossa, minha casa tá tão bagunçada, tão bagunçada, daqui a pouco meu nome tá naqueles programas de gente relaxada, que vem uma pessoa arrumar a casa deles e mostra pra todo mundo. Aí, imagina a situação. Nossa, depois que eu aprendi a fazer omelete desse coisinha aqui, ó, que veio no vídeo de abrir nas coisas. Quebrou até um pedaço aqui, ó, que joia de ação. Mas pense que facinho, é uma mão na roda. A gente joga aqui, ó, um pedaço de cebola, põe um dente de alho, põe um pouquinho do temperinho, quebra um ovo aqui também, ó. Depois, só fechar ele, Fumar, olha só que praticidade. E puxar o rabinho, ó. Ai meu Deus, ó lá, tá feito o omelete. Tcharam! Então, quer dizer, tá feito não, né? Agora vai fritar. Mas já tá batido, você viu só que facinho? Ai, só que queimou um pouquinho aí, ó. Eu fui dar roiadinha aqui no Instagram, a hora que eu vi, já tava cor de chocolate. Olha, tô falando que qualquer hora eu vou tocar fogo na casa. vim aqui lavar a louça, senti um calorzinho aqui por perto, olhei assim, pôs o fogo que eu fritei o ovo. Faz o quê? Uns 40 minutos, não tava aceso ainda? Ai, sem panela, sem nada aqui. Não é possível, acho que eu tô com vermes. Cês acreditam? Que faz uma hora e meia que eu almocei. Tô com fome, minha barriga tá roncando. Ai meu Deus do céu, acontece que vocês também de ficar com fome depois que almoçou? Não pode, isso aí deve ser o tinhoso que tá enfiando as coisas na minha barriga, na minha cabeça. Ai, a gente engorda de inocente, né? Eu não vou comer, vou beber um copo d'água, imagina onde vai parar isso, Brasil. Ai, terminei as gravações, fubá. Ai, cês acreditam? Eu fui tomar um banho agora, a hora que eu fui dar uma olhada na máquina, que cês sabem que a minha máquina, na máquina não, o tanquinho meu fica dentro do banheiro, a minha máquina fica lá fora. Mas se coubesse, eu colocava os dois, que lá fora pega muita poeira na máquina. Eu não sei como que eu faço para limpar a minha máquina, tá? Que tá uma camurça nas frestas e tá com essa terra. Parecendo aqueles vão do dedo de menino que vai de sandália em festa de rodeio. Tá o barro bem no vão, assim. Não sei o que que eu faço. O que que eu tava contando pra vocês mesmo? Ah, fui tomar banho, daí, diz que a hora que eu fui ver meu tanquinho tava com a água da roupa que eu lavei no domingo. Tava lá cheio ainda. Ai, olha que eu abri. Ai, aquele fedor que tá no fedor. Ai.